A Lagoa Grande, 1919 Ela não tocaria naquele domingo Não haveria função no brejo A queima da caieira teria seu primeiro E único silêncio em anos Quase reverencial Em muda complicidade Dona Flora Mourão, artista do lugar Recolhera-se a sua tapera Esgueirando-se como felina Altiva como uma índia Amparada por sua parteira Naturalmente como um canto Iria parir José, o pai da criança Não ouviria os alegres corpos da mulher A animar a fornada dos tijolos Que moldara por meses E tinha que ser assim Naquele dia concebido com outro barro Oriundo da mesma terra Nasceria seu primeiro filho também José Chegaria em tempos de paz Mais um a repovoar o planeta Privado de milhões de almas Dizimadas pela guerra e a gripe espanhola Um entre tantos naquela hora Gênese da alegria Do casal Por enquanto O barro de Alagoa Grande É um barro especial Todo mundo da região inclusive Identifica o barro Como um barro próprio Para tijolo e para panelas O dia a dia do pai era roçado Aquelas plantações Aquelas culturas de sobrevivência O milho, o feijão, o inhame, a macaxeira A mandioca E dividia o seu tempo com a olaria A olaria é algo assim Até mágico de se ver Porque você transforma do nada O barro em algo que vai ser Um processo de construção de uma casa Até de uma catedral Jackson nasceu em Alagoa Grande Dia 31 de agosto de 1919 Filho de uma cantadora de coco A Flora Mourão Que era pernambucana E migrou para o brejo paraibano Quando ela conheceu o Zé Gomes O pai Ele chegou como Uma oxigenação na relação dos dois Que eram muito pobres Mas que viu na possibilidade de um filho Essa coisa do crescimento da família Que foi interrompido um pouco tempo depois Quando ele já tinha 10, 11 anos Quando o pai veio a falecer E aí a partir desse momento Houve um revés da própria família O Jackson nasceu em uma região Na época dele era uma região muito rica Por conta da cana-de-açúcar E do algodão Para você ter ideia O trem chegou primeiro Do lado que é em Campina Grande Então com a chegada do trem Chegava um desenvolvimento Do ponto de vista musical Ele teve acesso a pequenos regionais A agrupamentos eruditos Inclusive porque ele já tinha um teatro O segundo teatro mais antigo da Paraíba É lá o Santinês O piano, por exemplo Ele ouvia na calçada Quando ele passava na casa De um juiz da cidade Inclusive essa menina Que ensaiava o piano Ela até um dia desse Ainda estava viva Ele passava pela calçada E ouvia o ensaio dela Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá Aquela coisa bem simples Bem cadenciada e bem seca O que é isso? Na cabeça dele Ele já tinha um repertório Digamos assim, sonoro Que ultrapassava o tengo-tengo-tingo-tingo Do teclado do piano Para quem está iniciando A mãe dele Ficava cantando Na festa de rei San João Aqueles negócios Na redondeza E tinha o jabombeiro Jun Feitosa Aí na casa dele Ficava o jabumba assim de cima Aí um dia Ele pegou um tamburete Subiu um tamburete E subiu na mesa Para tirar o jabumba E foi para o terreiro Aí ficou batendo Aí a mãe Vai se aproximando E ele está lá batendo Quando ele percebe a mãe Aí ele corre Era surra, né? Aí a mãe Você vem cá Fica batendo aí Você tem rico A partir de agora Você vai andar comigo E não é que deu certo, né? Ela, no desespero dela Ela resolveu usar o filho Mas a partir daí Realmente eles ficaram Aos poucos Ele foi sendo Integrado ao grupo E Em uma determinada ocasião A partir de uma determinada ocasião Ele passou a ser O zabombeiro oficial da mãe Ele gostava do filme Naquela época era o filme para o Oeste Aí tinha esse ator Jaspéry Aí Jaspéry Começava A Tem que estar com o chapéu Um revólver de brincadeira Na cintura Brincando dentro de faroeste E os meninos Botaram o apelido Jaque Ela disse para mim Uma vez assim Mas é danado mesmo Batizar um filho Com o nome de José E ver trocarem um nome assim Para a Jaque Eu digo Mas mãe Isso é por causa do cinema Que cinema o que, diabo? Eu digo Mãe Não tem problema não Eu sei que por causa disso Eu ainda andei Andei levando o tapa Depois já Já de rapazote Andei levando umas tapinhas Dando umas tapinhas Para ver se tirava Por causa da minha mãe Mas não consegui tirar Inclusive durante a pesquisa Quando descobrimos A imagem do Jaque Do ator original norte-americano Eu digo Não, não pode ser esse O cara era alto Branco Uma coisa assim Totalmente disforme Do estereótipo de Jaque Só que ele imitava Eram os trejeitos do ator Quando terminava o filme Que a meninada ia Para a Lagoa do Paó Brincar de faroeste Aquela coisa Bang-bang Ele imitava os jeitos Do ator As mungangas Tem umas fotos Inclusive Que são muito parecidas Os dois No jeito Um faz assim O outro faz assim Você vê também Jaque fazendo Muito movimento Com as mãos Com o corpo A família saiu De Alagoa Grande Em 1931 Quando o pai faleceu Eles começaram A passar necessidades E aí a mãe A Flora Mourão Com o filho mais velho Que era Jackson Com a filha A segunda Na sequência Que era Severina A Briba E Tinda Com um ano e meio Mais ou menos Ela até levava ele No braço A menina Com 5, 6 anos Ao longo dos anos Ela lembrava-se disso E saíram a pé De Alagoa Grande Para Campina Levaram uns 5, 6 dias Para chegar em Campina Grande Dependendo da caridade alheia Dormia nas fazendas Debaixo de árvores Se alimentava com o que desse Para você ter noção Do grau de pobreza Que eles tiveram nesse período Em Campina Grande Tinha alguns parentes Alguns primos Que facilitaram O acesso a alguns empregos Para Jackson Como entregador de pão Mas ele passou Muita dificuldade por lá Ele chegou a Por exemplo A limpar fossa Ele foi limpador de fossa Com o irmão de Antônio Barros Com o Mauro Barros Aí na padaria Amassando o pão Ele já ia No rio E o dono da padaria Dizia Menino Trabalha direito Tu pensa Bota no pão dele Menino Até que um determinado dia Ele fazendo pão doce Com a massa Socando a massa Num sábado de carnaval Passa um grupo Cantando Tocando jardineira Ele já tinha O micróbio do frevo No sangue Já tinha aquela coisa Do carnaval Do ritmo E ele disse Sabe uma coisa Eu não vou ser mais padel Não Eu vou cair na gandaia Inicialmente ele queria ser baterista Ele até tentou Mas ele disse Não, o baterista Eu não vou me dar muito bem Não, tem bateristas Que são melhores do que eu Eu vou para um instrumento Que possa ser o primeiro Sem segundo Ele dizia até isso Porque na época Existia disputa de pandeiristas Quem batia pandeiro melhor Ele era considerado melhor Meu irmão Era segundo lugar dele E eu acompanhando eles também Comecei a bater pandeiro também Então havia aquela briga Às vezes Começava a tocar Brincando num localzinho assim Aí todo mundo Cada um trazia um pandeiro Na mão Aí tinha uns brecos Foi num pandeiro Que aparentemente É um instrumento fácil As pessoas Acham Não Tocar pandeiro É um instrumento Dificílimo Só que ele conseguiu De uma forma tal De uma habilidade No instrumento Ao ponto de chegar A ser o mais importante Pandeirista do Brasil E incorporar O próprio instrumento No nome Você queria ver ele Ficar feliz Ele ia no centro da cidade Comprava um pandeiro Chegava em casa Ele tirava aquela roupa dele Botava um short Um chinelo no pé Tinha um tamburetinho Sentava naquele tamburete Pegava as ferramentas dele Desencorava aquele pandeiro Todinho Tirava aquelas coisas do pandeiro Aquelas Parafusos Aquelas coisas lá Da que o pandeiro tem Refazia o pandeiro todo Morena boca de ouro Que me faz sofrer O teu jeitinho É que me mata Roda morena Cai não cai Um homem muito ativo Do ponto de vista Das relações Da sexualidade E ele casou muito cedo Casou quase adolescente Tinha 19 anos Com Maria da Penha Que era filha De uma prostituta Da 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 Mãe de Chúria Se chamava A zona Do Meretrice Aí foi morada De casa A única coisa Que ele gostava Na vida Era da mãe Dona Flora Mourão E tinha divergência Com ela A mulher não queria aceitar Porque a mãe dizia Filha de uma prostituta Morando aqui de casa E ela queria mandar nele Agora entre ela e a mãe Ele ficava com a mãe Até o final da vida A mãe dele Foi a coisa mais importante De toda a sua trajetória Campina teve uma evolução econômica Surpreendente Principalmente nos anos 30 Anos 40 Mais ou menos o período Em que já Que se estava por lá Então as grandes orquestras Por exemplo Do Brasil Do mundo Quando chegavam Aqui em Recife Por exemplo Pulava João Pessoa João Pessoa ainda era Uma cidade muito Muito acanhada E ia direto Para Campina Grande Que lá estava a efervescência Isso fez com que Fossem construídos Surgissem algumas boates E alguns cassinos É o caso do Cassino Eldorado Na época Foi considerado Um dos maiores Da América Latina Pela sua configuração Não apenas física Mas social As vestimentas As pessoas andavam Muito elegantes De smoking As damas De vestidos longos O Cassino Eldorado Rapaz É o tal negócio Era a elite Do jogo Era a elite Dos comerciantes É a elite Dos lupanários Da vida Lá era tudo Lá se fazia negócio Lá até era frequentado Por senhor de engenho Era frequentado Pela turma Da indústria Daquela época E Jacques era Familiado com esse povo E Jacques frequentou Em algumas ocasiões Como músico E em algumas poucas Outras ocasiões Como um mero frequentador Mas ele passeou Por outros cassinos Outras boates Em Campina Grande O Baile Azul Música Música Quando eu conheci o Jacques Eu nem sabia quem era Aquela figura jocosa Brincalhão Conversando bem E a noite foi que eu vi Na Rádio Boa Vorema Eu digo Eu achei um criolinho Que estava na Cala da Onça Conversando Malnego Urá e João Honório Que eram irmãos O Jacques quando chegou em João Pessoa Ele chegou Por conta de uma confusão Que ele se meteu Lá em Campina Grande Com os soldados do exército Era o período da guerra Chegando aqui Ele tinha algumas indicações Mas óbvio Ele foi Ele frequentou Os cabareis Ele foi morar num cabaré Na pensão de Isabel Mas Isabel arranjou Um quartinho pra ele Pra ele dormir E dar a comida dele O salário dele era esse Mas ele já estava satisfeito Que ia morar Jackson quando veio Pra João Pessoa Ele veio a convite Originalmente De um De um baterista Aqui da Rádio Tabajá Chamado Boto Boto conheceu Jackson em Campina Grande Ficou impressionado Com a performance dele Tanto no pandeiro Como no vocal E aqui Estava precisando De um pandeirista Na Rádio Tabajá Aí Boto Era baterista E da Tabajára E viu o jato tocando O diretor da Tabajára Era Belar Jurema O pai O velho O pai De Belar Comunista Aí levou Ele disse Eu tenho um pandeirista Muito bom Aí disse A Belar disse Mas nós já temos O Gutenberg Aí o Boto disse O Gutenberg Bato pandeiro E o outro toca Em João Pessoa Já que você teve a oportunidade De Não apenas Ser Pandeirista Da Rádio Tabajára E com isso Você também Tem acesso A um repertório musical Bem amplo E bem Universal Também Porque Severino Araújo O grande maestro Severino Araújo Que fundou A Orquestra Tabajára Ele vivia aqui Nessa ocasião Embora Quando o Jackson Tinha chegado Ele tenha saído Há pouco tempo Mas ele deixou Todo mundo Treinado Digamos assim Ensaiado De acordo Com aquela visão Musical Que ele tinha Que era misturar Os elementos Do regional O maracatu Por exemplo Ele usava muito O maracatu E inseria elementos De orquestras De grandes orquestras Mundiais Então Essa forma Esse novo estilo De fazer música Jackson incorporou E a rádio Tinha o hábito De retirar Elementos Do seu cast Do seu elenco Musical E formar Pequenos grupos Porque aí Você variava A programação Durante o dia inteiro Como era tudo ao vivo Você não tinha nada gravado Então você tinha que ter Diversas formações Para que o ouvinte Tivesse outro tipo De audição sonora Então tinha uma hora Que era um grupo Que só cantava coco Tinha uma hora Que era um grupo Que só cantava Música instrumental Tinha uma hora Que era um grupo De violões Enfim E Jackson formou Uma dupla Entre várias Grupos que ele participou Ele formou uma dupla Com o Rosil Cavalcante Que era uma dupla Cômica Uma dupla muito bem humorada Chamada Café com Leite Ele era Negro Mas se pintava de branco Então era o leite Rosil era branco Se pintava de preto Era o café Interessante Ele era Já que era baterista E Rosil Pandeirista Aí fizeram essa dupla Tanto E ficaram até o fim Rosil morreu no dia Dez de Interessante Morreu no dia Dez de julho De 62 E Jack morreu no dia Dez de julho De 82 Rosil Cavalcante Grande compositor Afobado Brabo também Chato Foi lá pra casa Com o violão E ensinou Eu me lembro de uma música Que ele estava recidando Lá em casa Vocês sabem Quem sou eu É o compadre João Me diga por favor Mas quem sou eu E eu ouvi aquilo Tudo lá em casa E Jack se aprendendo Cantou todas as músicas pra ele Era um dos Compositores Que dava mais atenção A Jack do Pandeiru Rosil Cavalcante Chegava na Independência Cantava aquelas músicas Que eram Feitas pelo Rosil Cavalcante Rosil Além de pegar Qualquer tema Ele desenvolvia E eu me lembro Ele cantando Para as crianças Um B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar Que é melhor Estudei com a dona Filomena Professora da vida Da Cãoã Lá no quadro Nego de manhã Escrevia lição Pra se estudar Era tudo em rojão Tudo em décimo Em quarteto Em sexto Em oitava Jacks não tinha dificuldade Ele tinha um ritmo Ele tinha um ritmo excessivo Ele fazia adaptação De todo o que exige De muita qualidade Inclusive ele botou O acelerador No próprio baião Que o baião acelerado Dá rojão Fulano é um rojão danado Quer dizer É mais pico E Jack também Teve o privilégio de acelerar O frevo Quer dizer Ele além de Ter acelerado o rojão Certo? Acelerado o baião Que deu o rojão Também acelerou Essas marchas Que deu o frevo Só queria que um dia O frevo chegasse a dominar Em todo o Brasil O me jovem do frevo É de amargar Quando entra no salão E se você desacelerar O Jack O captenor presente Se desacelerar Dá roça nova No rojão é O cambera bamba Desporto e danado Bem considerado No seu batalhão Amigo do praça Do subtenente Se desacelerar O cambera bamba Desporto e danado Bem considerado No seu batalhão Amigo do praça Do subtenente Que às vezes Se desacelerar Dá roça nova Já que se completava E depois com o contrato Com a Rádio Tabajara Ele disse Olha, eu estou rico Eu não ganhava isso Lá em Campinas Grande Então agora Eu já posso trazer Minha família Foi quando ele trouxe A família Ele era muito cuidadoso Com a mãe Com os irmãos Ali perto da rodoviária Da interação Aí tinha uma vila Assim de quarto Ele alugou Trouxe a mãe E os irmãos Mas já dava pra pagar Tudo E a mãe dele Morreu aqui Em 1947 Foi quando ele Realmente Pensou na possibilidade De sair daqui De uma pessoa E coincidiu Com o convite Da Rádio Ronaldo Comércio Em 1948 Ele foi pra Recife De lá pro Rio Pro Brasil E pro mundo A Rádio Jornal do Comércio Foi inaugurada em 1948 Foi construída Inclusive Uma edificação A mais imponente Destinada às rádios Na América Latina Com separações De ambientes De gravação De estúdio Auditório Imenso Foi quando ele foi Pra Recife Foi trabalhar Na Rádio Jornal do Comércio Aí deram uma chance A ele De cantar Também Na época Existia um cantor Muito famoso Jorge Veiga Que tinha uma voz Fanhosa Eu vou Mais ou menos assim Porque já Começava a cantar O samba E transformava O samba em forró E transformava Forró em samba Porque era mais Sacudido Por isso que chamava Jaco do Bandeiro Cantador de coco De forró A primeira música Que eu gravei Que chama-se Forró em Limoeiro E ele foi Pra Rádio Jornal do Comércio E lá Começou Aí sim Começou A ganhar Popularidade Embora Ele já Tinha Notoriedade Desde Campina As pessoas Sabiam Que ele Tocava Pandeiro E o desafiavam Chegava Pandeirista Do Ceará De Pernambuco Pra desafiá-lo E ele ganhava Os desafios Uma das Uma das Uma das nossas Rádios Concentra Numeroso Público Para uma De suas Audições Ritmo E harmonia Esta dupla Dispensa Comentários Quem não Os conhece Convidei Convidei A comadre Sebastiana Pra cantar E chachar Na Paraíba Ela veio Com a dança De férias E pulava Que sobe Uma guariba Ela veio Com a dança De férias E pulava Que sobe Uma guariba E gritava A R I O Y E gritava E aí Em uma determinada ocasião Em 1953 Em uma revista De carnaval O diretor Do espetáculo Disse Olha Você vai tocar Um daqueles Cocos Que você toca Lá de sua mãe E tal Mas Coco Em pleno Pelo período De carnaval Não vai dar certo Ele disse Vá por mim Eu estou com a intuição Aqui e tal Não deu outra Quando ele tocou Sebastiana E A parceira dele Na ocasião Que era uma radioatriz Chamada Luísa de Oliveira É a Cumbá de Sebastiana Original Digamos assim Porque depois Almira Castilho Incorporou o personagem E ao longo do tempo Neuza Flores A outra mulher dele E tal Mas originalmente Pelo menos por uma noite Foi Luísa de Oliveira E quando eu deixei o A.E.I. Ela não esqueceu Fui no microfone dela E veio toda jeitosinha Me deu uma bigada A mulherzinha pequena Toda entroncada Me deu uma bigada Aquilo auditório Explodiu tudo Eu digo Tá gagota Assim não tem jeito Aí foi quando Eu me lembrei Do tempo Que eu via minha mãe Batendo coco também Do trupé Eu digo Deixa ela vir de volta Agora que eu vou Lascar ela na bigada Que quando ela veio de lá Eu me preparei de cá Bati o pé no chão Castiguei a mulher na bigada Aí pro meu camarada Virou O negócio Foi Virou frio Todo santo dia Durante 29 dias de revista Nós cantávamos Sebastião Três, quatro vezes E pulava que só um aguarriba Ele veio com a dança diferente E pulava que só um aguarriba Mas gritava Aí você viu o que é a música O Rosil fez isso também sem pretensão Mas só porque disse Aí gritava E aí Psilone A música foi o sucesso do Brasil inteiro Sebastiana Ele aprendeu lá em casa Sentado na cadeira aqui E o compositor cantando pra ele Convidei com a Sebastiana Pra dançar E chachá da Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava que só um aguarriba Isso transformou a música Num sucesso Sabe Instantâneo Embora nunca tenha sido gravado antes Gravada Sebastiana Foi o sucesso do Carnaval em 1953 Sem sombra de dúvida Registrado isso em todos os anais da época E as testemunhas da época Dizem isso também Quem entendeu a forma dele cantar E se encopar Foi o Rosil O Rosil que conviveu mais com ele E além de ter convivido Feio aquele rojão No estilo dele Ele adaptou-se ao estilo de Jacksoniano E fez algumas músicas Não é à toa Que ele fez Carta pro Norte Porque era musical uma carta Escrevi uma carta Para o Norte Dizendo que breve eu chego lá Escrevi pro meu pai Dizendo assim Estou bem de saúde E trabalhando Com Rita de Tota Estou morando Num barraco De ginco no Irajá Quando for esta carta Leste postar Mande pra ser entrega Dona Inês Lá na rua Do Sol 43 No Suburgo de Jacarepaguá Quer dizer Ele fazia o trabalho De acordo com o Jaco Eu já conhecia o Jaco Sabia que ali Encontrei alguém Que tem capacidade De interpretar a minha música Música da minha criatividade E a partir dessa situação Genival Macedo Compositor paraibano Mas radicado lá em Pernambuco O autor do hino popular de João Pessoa Meu Sublime Torrão Genival Macedo Era contratado Pela gravadora Copacabana Para tentar identificar Ele era uma espécie de olheiro Tentar identificar No Nordeste Outro canto do Brasil Mas principalmente no Nordeste Alguém que pudesse fazer Um contraponto a Luiz Gonzaga Vendia como ninguém Era realmente um fenômeno de vendas Isso estava abalando o mercado Então alguém diz Rapaz, a gente tem que encontrar Alguém que faça um contraponto Mas quem fazia Quem é que poderia Teria se aproximado Da majestade de Luiz Gonzaga Foi quando Genival Macedo Identificou em Jacos do Pandeiro Essa possibilidade Quando a voz chegou no Jacos Todo mundo ficou naquele pensamento Quem é? É preto? É amarelo? É cigano? É branco? É feio? É bonito? Aquela voz que foi Teve um impacto muito grande Pela pronúncia Dicção Aquela divisão excessiva Quer dizer O cara que sabia Metificar muito bem Tudo isso com dileto antigo Tudo isso por amor Tudo isso com inclinação afetuosa Ainda em Recife Ele gravou As dez primeiras músicas dele Os cinco primeiros discos Porque o disco na ocasião Era de acetato E depois virou vinil Mas era acetato Era um material que você Gravava de um lado E gravava de outro Eram duas músicas Tem uma coisa curiosa Porque para gravar Eram as peças de cera Então você tinha que gravar De uma única vez Não tinha edição Não tinha mixagem Ou você gravava Ou você não gravava Se tivesse algum problema Ali no meio da gravação Aquele material ali Era jogado no lixo E aí eles tinham que gravar Todas as músicas Em 15 minutos Porque o relógio Do Diário de Pernambuco Tocava de 15 em 15 minutos E fazia um barulho infernal E entrava Vazava nos estúdios Da Rádio Jornal do Comércio Então eles tinham que correr Para gravar todas as músicas Dentro de 15 minutos Lá em Recife Ele foi trabalhar Na Rádio Jornal do Comércio Já passado o tempo E eu também fui para Recife Trabalhar na Rádio Jornal do Comércio Lá foi que nós nos conhecemos bem Já que o Pandeiro Eu comecei em Recife com ele Eu via de Campina Grande Ficava na casa dele Era um nego bom Nunca fez cara feia Por comida Por dormida Por nada Esse era bom Pandeirista Cantou Tocava um violão Uns baiãozinhos Que eu gostava que ele fazia Ele relutava E ir para o Rio de Janeiro Porque ele não Tinha medo de avião Tanto é que ele foi de navio As pessoas exigiram A gravadora exigiu Que ele tinha que ir Ele tinha que fazer A divulgação dos discos dele As rádios Querendo a presença dele As televisões Estavam começando Naquele período Assim que chegou Ele olhou para o Pão de Açúcar E disse Parece um tabuleiro de cuscuz O povo já conquistou a imprensa E já lá vai Os programas de rádio Que normalmente Que tem uma pauta Uma agenda de um mês Dois meses Para os artistas Independentemente de quem fosse Quando Jacos chegou No Rio de Janeiro Todos abriram As suas agendas Para aquele Jacos e Almira Nessa casinha Aí um dia eu se esmei De ir para o Rio de Janeiro Mas cadê? Eu não tinha dinheiro Não tinha nada Para ir para o Rio de Janeiro Consegui arranjar um dinheirinho E fui para o Rio de Janeiro O navio atracou Aí eu fiquei E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer Aqui nesse Rio de Janeiro Que eu não conheço nada? Aí me lembrei Jacos do Pandeiro Digo, vou aventurar Aí eu perguntei Onde é que fica a Rádio Nacional? O cara disse Você pega o bonde aí São Luís do Urão Você salta na Praça Mauá E quando você chega lá Você sabe Tem o edifício da noite E no vigésimo andar É a Rádio Nacional Aí eu vou Aí eu digo Eu vou lá Vou aventurar Aí fiz assim mesmo Quando eu cheguei Na Rádio Nacional Lá no vigésimo andar Eu disse Jacos do Pandeiro Ele está aí Por sorte minha Ele tinha acabado De cantar no programa Aí quando ele me viu Eu digo Ô Jacos Meu amigo Ele disse Que danada O que ela está fazendo aqui Antônio Eu digo Eu estou aqui Eu não tenho onde ficar Não tenho onde ficar Comer Não tenho onde beber Não tenho que fazer nada Ele disse Tu está doido rapaz Dá um jeito na minha vida Jacos Aí ele chegou E disse Ô Cícero Vai buscar a malinha de Antônio Que aí eu falei Foi buscar a malinha de navio Vai lá pra casa Fica lá em casa Até quando você puder Andar no Rio de Janeiro E... Não se incomode não Fica à vontade Em 1964 Eu peguei o avião Ele mandou passagem Ele estava no aeroporto Me esperando E eu deixei E estava a revolução maior do mundo Em 1964 E eu olhei Vem exército Polícia aqui Cheio Eu digo É guerra Aí ele chegou E disse Fale nada Fale nada Vai ser preso Aí eu fiquei com medo Eu digo Por quê? Não pode Em casa eu te conto Aí me levou pra casa E foi que me contou Ele disse Está a revolução aí Jesus Alme de Mello Um grande pesquisador E crítico musical do Brasil Ele conta uma coisa interessante Ele era cabumem Da TV Excélsio Na ocasião Ele percebeu Ele acompanhou Toda essa migração Do rádio Para a televisão Aí ele disse Olha As pessoas no rádio Eram estáticas Cantavam Com o microfone E aqui na frente Não precisavam Fazer nenhum tipo De trejeito Quando foram Para a televisão Essa estagnação Que eles tinham No rádio Eles levaram Para a televisão Então as pessoas Pegavam o microfone Na frente Ficava ali Estática também Cantando Aí ele disse Os únicos Que se movimentavam Era Calbi Peixoto Que dava dois pulinhos Para cá e dois para cá E Almira Castilho E Jacos do Pandeiro Que faziam As maiores estripulias No palco Porque ele já trazia Uma bagagem Cênica Coreográfica Do Recife No caso dele Do interior da Paraíba E isso Deslumbrava as pessoas Porque televisão É visual É espetáculo Não é apenas A sonoridade E eles chegaram A participar De nove filmes E Jacos Inclusive como ator Jacos e Almira Como atores Em alguns deles Nós hoje Só temos acesso A três filmes Completos Porque o resto Desapareceu Nos incêndios Da Atlântida Não se tem mais Acesso a esses filmes Mas existem Alguns registros Fotográficos Aqui e acolá E depoimentos De pessoas da época Que diziam que Os filmes Alavancaram ainda mais A carreira dos dois Naquela ocasião Então uma coisa Eles passaram a ter Programas de televisão Também Então eles tinham Participação Em programas de rádio Eles tinham Programas de televisão Eles tinham Um cinema Ancorando Impulsionando A carreira Dos dois Aquele jeito dele Malandro Não era nada Do nordestino Era aquele jeito Do carioca Como ele sempre foi Ele sempre foi malandro Brincalhão Aquele jeito Jogava o chapéu Na testa Aquele jeito dele Era o jeito Ele fazia Aquele jeito Carioca Sabe Malandro Carioca E isso chamava Muita atenção O jeitão dele Porque ele misturava A música nordestina Com o samba Do morro Como ele era Mais contemporâneo Mais urbano Ele baseou Em manezinha Araújo Foi o primeiro Que usou Aquele chapéuzinho De aba curta E ele usava Um lenço No pescoço Que foi Inspiração da mãe A mãe Quando tocava coco Lá em Alagoa Grande Quando terminava o coco Ela tirava o lenço Do pescoço Colocava no ombro De algumas pessoas Que ela sabia Que poderiam colaborar E colocava lá No ombro da pessoa A pessoa dava um dinheirinho Ela guardava dentro Do lenço Lá pra casa E esse lenço Ele chamava de lenço Da sorte Alguma sorte dele Ainda é possível Identificar esse lenço Uma coisa engraçada É que uma vez Luiz Gonzaga Era um grande sucesso Da época E Jackson também Só que eu estava Na casa de Jackson Mas eu não sabia Dessas coisas Aí eu encontro Com o Luiz Gonzaga Gonzaga Ô Antônio Ele está por aqui Eu digo Ô Gonzaga Você está onde? Na casa do Jaco do Pandeiro De quem? Jaco do Pandeiro Cuidado com aquele Nego velho Aí eu digo Oxe, por que? Ele não sabia O que havia com ele Aquela disputa Aí tudo bem Voltei Cheguei O Jaco E contei Com o Luiz Gonzaga Que mesmo? Luiz Gonzaga E o que ele falou? Ele disse Qualquer coisa Eu procurasse ele Cuidado com aquele Nego velho Isso é a mesma coisa O Jaco fez um programa Com a Dezum Alce No Rio de Janeiro Na década 60 E Luiz Gonzaga Estava em Pernambuco Em uma cidade No interior de Pernambuco E ouviu o programa E disse Epa Do Rio de Janeiro Está chegando aqui Telezão mesmo Falava Está chegando aqui Esse Jaco É grande Jaco era admirador De Luiz Gonzaga Tanto é que ele gravou Várias músicas Luiz Gonzaga Várias não Três, quatro músicas De Luiz Gonzaga Mas Luiz Gonzaga Não gravou nenhuma dele Eu acho que Luiz Sentiu A concorrência Ele Gonzaga Era a majestade Única Sem herdeiros Sem concorrência Uma pessoa Como Luiz Que influenciou Toda a nossa música Dos anos 50 para cá Todo mundo foi influenciado Por alguma coisa Luiz Gonzaga Então Quando chegou alguém Que fez frente A esse tipo de presença Técnica Presença sonora Presença musical Ele se abalou um pouco Então ele ficou um pouco Enciumado Mas Isso não Não foi muito A frente não Era mais uma guerra De fãs O ocaso De Jaco E de outros personagens Da música regional brasileira Coincidiu com a chegada Dos ritmos Estrangeiros Do rock O triste A jovem guarda O iê 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 A guitarra Tal O mercado fonográfico Começou a identificar Nessas sonoridades Um espaço Que não existia até então Então Foi o próprio mercado Que induziu As pessoas A ouvirem mais Aquele tipo de música E deixarem de lado A música Que vinha prevalecendo Há 15, 20, 25 anos Antes Nós fomos A casa de Jacos Pandeiro Que a época Morava Na rua Invernada De Olaria Eu Com uma barba Incrível Cabelão Geraldo Com aqueles cabelos Cacheados E fomos lá A gente tocou na campainha Ela vem tinda O que é que vocês querem A gente Queria falar com O Jacos Ele fez Tá certo Espera aí Aí entra Na casa E depois volta Pode entrar Quando chegamos lá O que é que vocês Vêm fazer aqui Aí eu disse Eu vim convidar O senhor O Jacos Pandeiro Para cantar com a gente Do Festival Internacional Da Canção Aí Jacos Naquele momento Ele tinha um problema Era com a Jovem Guarda Que ele dizia Que não era música brasileira Ele dizia Música brasileira Vem do coco Aí o que é que acontece Ele ficou pensando Pelo jeito da gente Que usava barba Cabelo grande Que a gente fosse Da Jovem Guarda Aí eu dizia Mas qual é a música? Eu digo Uma música Mas que música? Eu digo Minha Mas como é a música? Eu digo Como? Ele dizia Como é? Eu digo Então tá Estou montado Do futuro indicativo Já não corro Uma perigna Da tema declarar Aí ele chegou Disse Losa Que era o cuidado dele Chama fulana Que era a irmã dele Que morava Na casa vizinha E dizia assim Chama Losa Chama minha irmã Vamos dizer assim Que aqui chegaram Dois cabeludos Mas esses cabeludos Olha Ele faz música brasileira Não sou um Jovem Guarda não Eu vi que a música Tá sendo devorada Aí deu uma resposta Se teu samba Pocar samba Eu canto a música dele Mas eu só boto Bip bip bop Do meu samba Quando eu tiro samba Tocar no tamborim Quando ele pegar No pandeiro Quando ele entender Que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete Os ambas choram com banana E o meu samba Vai ficar assim Essa música É muito confusa Essa música Porque tá assinada Por Gurdurinha e Almira Aí tem aquela confusão Se é de Almira Se é não sei o que Eu era muito amigo de Almira Não quero entrar no mérito Mas tá no nome dela É dela Não é isso? Se tá no nome dela É dela Não tá registrado no nome dela Agora Geralda Uma filha de Sivirina Com Zé Lacerda E o irmãozinho de Val Lacerda Foi criada pelo casal E ela conta que Viu Gurdurinha com Jato Compondo a música Luiz Gonzaga Marinês Trio Nordestino Dominguinhos Sivuca Os três do Nordeste Elino Julião Jacinto Silva Zito Borborema Genival Lacerda Antônio Bar Esse universo Que nós conhecemos E outros Que a gente se lembra ou não Todos sofreram Um revés Assim muito acentuado Nesse período Luiz Gonzaga Pegou o saco E veio embora Elino Julião Vem embora Marinês Vem embora O Trio Nordestino Vem embora Jato Silva Fica aqui Entrou pro Carnaval Entrou pro Samba Quando o Jacques foi diagnosticado Como diabético O médico disse Que ele poderia Sofrer algum Algum revés Na potência masculina dele Isso deixou Claro Agoniado O homem Que sempre foi ativo Sexualmente E aí eu acho E as pessoas Da família também Que ele quis provar Pra ele Que aquilo Não Não afetaria Na sua Na sua masculinidade E havia Uma filhada deles Dele e de Almira Que vivia com eles E trabalhava com eles Na casa E eles tiveram Um relacionamento E Almira descobriu Quando ela descobriu Do jeito que ela era Uma mulher Um pouco Além do seu tempo Inclusive Não admitia Esse tipo de coisa E ela separou Isso Não Não tem mais relacionamento Nenhum Pode tirar suas coisas Aqui de casa E vai-se embora Vai viver com ela E ele não queria Foi uma aventura Ou foi algo Que Foi um teste Pra ele Não tinha paixão envolvida Não tinha amor envolvida Tinha uma circunstância E ele achava Que aquilo Não seria Motivo suficiente Pra uma separação Mas foi Ela insistiu Na coisa Eles se desquitaram E Só que ela continuou Com ele Como parceira Pra terminar Os contratos Artísticos Que ambos tinham Durante vários meses Aí Numa dessas ocasiões No forró Do Pedro Sertanejo Lá em São Paulo Neuza Flores Que era uma operária Baiana Mas morava em São Paulo Fã dos dois Fã da dupla Não era nem só de Jacques Ela era fã da dupla Foi ao forró Um domingo Chegando lá Ele estava lá em cima Que a casa O salão era embaixo E em cima Tinha um barzinho E ele estava tomando Acho que era um conhaque Com a uíra Sabe? Aí eu cheguei E me apresentei Falei, olha Eu sou fã de vocês O meu nome é Neuza Flores dos Anjos Vim aqui hoje Só pra conhecer vocês Morena Muito prazer Me abraçou Me beijou Você não quer tomar Alguma coisa? Eu disse pra ele Não, não Eu só vim mesmo Pra conhecer vocês Aí me retirei Fui me sentar lá Numa mesa, né? Aí quando foi Uma base de umas 11 horas Eu falei Gente, eu tenho que ir embora Porque eu tenho que trabalhar amanhã E naquela época As condução era difícil Eu falei Eu acho que eu não vou encontrar Mais nem ônibus pra ir embora Aí fui descendo Tinha uma escadaria pra descer, né? Aí eu fui descendo Quando eu vou descendo Aí vem subindo Ari Lobo Que era um cantor de forró da época Inclusive cantava muito bem Aí ele falou assim Morena Você já vai embora? Falei, já Ah, não vai não Não vai porque Jacos tá lá embaixo Tô esperando Ele quer falar com você Eu falei Meu Deus Falar o quê? E Almira? Ele não é casado com Almira? Vai lá que ele quer falar com você Aí tá Aí ele estava mesmo esperando Com a maletinha do pandeiro na mão Um violão Aí eu falei assim O que é que o senhor quer, seu Jacos? Aí ele falou assim Não, eu quero conversar com você Gostei muito de você Você é uma morena muito simpática E eu sei que você não jantou até agora E quero convidar pra você Pra ir jantar comigo Aí eu falei Que não podia Que eu tinha que trabalhar no dia seguinte Aí ele falou Não, deixa pra lá Vamos conversar Depois eu levo você em casa Aí naquela conversa Vai e vem Vai e vem Vai e vem Ele cantava musiquinha Pra me escutar Aí Chegou quatro horas da manhã Eu falei Meu Deus do céu Meu pai Minha mãe deve estar Pelos cabelos Eu vou levar É uma surra hoje Aí eu falei Ó, o senhor me desculpa Me dê licença Mas eu vou embora Eu falei Eu pego um táxi aqui Eu vou embora Aí ele falou assim Eu vou embora Eu vou levar você Eu nem acreditei Eu nem acreditei Que ele falou aquilo Aí quando foi Depois do almoço Ele chamou meu pai Minha mãe E falou assim Dona Adélia Seu Laurindo Eu estou aqui hoje Pra pedir uma coisa Pra vocês Aí minha mãe falou Se estiver no meu alcance Meu pai também Falou a mesma coisa Eu quero a sua filha Pra levar embora Agora comigo Vai ser o Jacos Pra levar agora Assim Aí eu disse pra ele Como é que você Pede pro meu pai Minha mãe Pra me levar embora E não falar nada comigo É, Jacos teve um ápice Tanto do ponto de vista Da carreira Como do ponto de vista Financeiro Chegou a ter apartamento De cobertura Automóveis Radiolas Enfim Aquilo que simbolizava Um certo Um certo Um certo conforto Naquela época E depois ele foi perdendo isso Houve um certo descontrole Da parte dele Ele não sabia administrar Muito a carreira Quem fez isso Durante muito tempo Foi a Almira Nós sofremos acidente Ele teve que ficar Afastado Acho que dois anos Não pôde trabalhar Nessa época Foi que nós Passamos mais necessidade Aí eu saia Acatando as moedinhas Que tinha Olha só a situação Pra ele Ir no ponto Lá no Na ordem dos músicos Pra aquele lado de lá Pra ver se tinha Algum dinheirinho pra ele Mas Caetano e Gil Viram nele o valor Foi quando Gil gravou Chiclete com banana Eita Aí Estou Aí a nova geração Descobriu Jackson do pandeiro Um dos Maiores Amores Que eu tenho Tive, tenho e terei sempre Na música popular Um grande Artista Típico daquela Verde Interiorana Nordestina Especialmente Eu conheci Jacos do pandeiro No Rio de Janeiro Em 1980 Quando eu estava Com Cátia de França Lá Que foi gravar o disco Dela no Rio E aí a gente ficou E Cátia Cátia foi Solicitada Pra fazer o projeto Pixinguinha Em 1980 Com Jacos do pandeiro E Anastácia E aí eu fui com Cátia Tocando E aí Quando a gente Chegou lá no ensaio Lá no ensaio Acho que foi no teatro do Cine Se eu não me engano E a gente foi ensaiar E eu estava lá ensaindo Com o Cátia e tal Tocando as minhas coisas E aí o Jacos falou assim Ei, nego Venha cá E tal Aí me chamou assim Ele falou Você não vai tocar comigo? Eu digo não O Jacos Eu vim aqui tocar com o Cátia Pô, eu estava chegando No Rio de Janeiro Que foi a primeira vez Que eu tinha Saído de João Pessoa E ir para o Rio de Janeiro Cheguei lá assim Meio tímido Matuto ainda E tal Falei não Eu vim aqui tocar com o Cátia E tal Não sei o que Ele chegou assim Não, você é bom de ritmo Você vai tocar comigo Eu digo Eu tenho que pegar as harmonias As harmonias você pega Com o Severo No hotel Essa aqui foi a dança Que preto velho gostou Ei, carreiro, carrear Ei, carreiro, carrear Oi, carreiro, carrear Ei, carreiro, carrear Ai, meu boi não pode carrear Meu boi não pode carrear É, meu boi não pode carrear Meu boi não pode carrear Ai nós fomos para o Festival Internacional da Canção E Jackson previu que a gente ia se lascar Por quê? Porque a gente não tinha nenhum instrumento elétrico Era sanfona, era zabumba, pandeiro E então botaram a gente longe do conjunto que nos acompanhava Só que havia uma acústica incrível Muito forte, uma acústica horrível lá no Maracanãzinho E aí o Jackson falou Isso não vai dar certo não Porque vai atravessar Eles tocam num tempo E a gente ouve em outro tempo E não vai dar certo Aí, nesse momento O cara não vai dar certo Chama aí Faia Faia era um diretor da Globo Que trabalhava nesse evento Aí, alô A cabra falou no microfone Alô Aí o eco Alô Oh, 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 oh Faia, faia, faia Venha ao palco Palco, palco, palco Quando chegamos lá Rapaz, que fomos cantar Eu fumei tudo Fumaçada e gasolina Olha aqui, eu fumei tudo Fumaçada e gasolina Aí fazia Quem sabe, sabe Quem não sabe Sobra Cobra E passava pra outro ritmo Só A gente ficou cantando no ritmo da gente No binário E ele foi para o 6x8 Os músicos tocando Em outro ritmo totalmente diferente Foi uma tragédia Nunca haverá um artista mais importante No estado da Paraíba Do que Jackson do Pandeiro Ele é o mestre do canto do forró Ele é o rei da divisão Dos espaços, das pausas, dos compassos Nada é igual a Jackson do Pandeiro Sua genialidade fez com que Ao lado de Luiz Gonzaga Fossem os dois pilares Que seguram toda a cultura musical nordestina Jackson é o mestre dos mestres Jackson gravou o último disco dele em 1981 Um disco chamado Isso é que é forró Em 1982 ele ainda estava na divulgação desse disco No período junino Fazendo shows pelo nordeste Aqui no interior de Pernambuco Ele passou mal no show E os irmãos que compunham o conjunto Os borboremas que o acompanhavam Olha José Eles chamavam ele de Zé Zé vamos embora Você está mal Não dá Vamos interromper aqui A turnê disse Não vou até o fim Eu tenho que cumprir os contratos E tinha mais um show em Brasília Eles saíam de Pernambuco Pegaram o avião E foram direto para Brasília Mas ele foi Fez o show Inclusive Fez mais do que deveria Porque estava tão ruim Que o produtor disse Olha você canta aí Meia dúzia de música E está tudo bem Deixa o conjunto aí Não tem problema A gente está vendo que você está mal E ele disse Não Até onde for possível E ainda fez Meia hora Quarenta minutos de show Ainda conseguiu Fazer o mostro Depois ele cansou Parou No outro dia Quando ia voltando Ainda no aeroporto Ele teve um infarto Eu estava chegando em Brasília Ele estava saindo E a gente se cruzou E ficou conversando E ele me disse Eu estou infartando Eu fiquei revoltada Desesperada Porque ele estava infartando E assim mesmo Ele estava prosseguindo A viagem Para ir fazer o show E eu falei para ele Não faça isso Eu tentei convencê-lo Mas ele não desistiu Eu acho que ele Nasceu com a sina de cigarro mesmo E eu sem saber de nada Foi quando a Delzon Alves Da Rádio Globo Ligou para mim Já era o quê? Já era quase uma hora da manhã No domingo Perguntando por ele Porque o senhor sabe Pensando que eu sabia alguma coisa E eu falei Não, não sei de nada Aí ele falou que ele estava internado Sabe? Em observação Para ele Na mente dele Estava em São Paulo Ele falou Quem me trouxe para cá Para São Paulo? Eu falei Você não está em São Paulo Você está em Brasília Aí ele falou assim O Flamengo jogou hoje Falei, jogou Zico fez o gol Aí eu fiquei Se eu falar que Zico Foi na Copa, né? Falei, se eu falar que Zico não fez É capaz dele morrer Eu acho que é melhor falar Que ele fez, né? Aí menti para ele Que ele fez O último show dele Foi na Associação Dos Aposentados Da Educação Em Brasília Eu localizei O produtor do último show Deu entrevista para a gente Ele contando como é que foi Já que você foi dar um show lá Passou mal nesse show Lá à noite Tem umas fotos desse último show Ele ficou internado uma semana Quando foi Com sete dias Ele foi embora Foi embora Ele faleceu lá em Brasília Trouxemos ele para o Rio de Janeiro Foi enterrado no Caju E agora se encontra o resto de mortais Em Alagoa Grande O visitante que nos dá a honra De nos visitar Ele tem a oportunidade de ver Uma parte da discografia do Jackson Nós temos 35 capas De 137 discos lançados pelo Jackson Nós temos uma imensidão de fotos do Jackson Em situações de filmes Gravações de filmes De apresentações de shows Encartes de programas que o Jackson participou Temos documentários Arquivos Fotos Registros de Prêmios de música Recortes de jornais É uma infinidade de coisas O visitante que nos dá a honra De nos visitar Ele vai sair daqui Muito bem atendido No quesito de conceito mesmo Sobre o Jackson Pra mim Jackson do Pandera É um grande antropólogo da música brasileira Porque nos lugares aonde chegou Observou cultura de vários lugares no Brasil Copiou e fez suas versões Criando e modificando o ritmo Acelerou frevo Gravou samba Forró Como tem zela na Paraíba Mas é importante ouvir Jackson do Pandera É uma delícia Eu recomendo isso a todo mundo Independentemente de você gostar ou não Eduque o seu ouvido Pra ouvir o lado B de Jackson Sair desse Sair do Chico Épico Bonan Sair do Sebastião Sair do Forro e de Moeiro Todo mundo conhece umas 40 ou 50 músicas dele Assim de memória Mas vá mais fundo Acho que ele realmente é o rei do ritmo Porque E também uma voz Que Inconfudível Ele é único No que faz No que fez E aí Acho que não tem outro fora Jackson do Pandera Ele foi o único Até pelo modo da interpretação dele Que era muito lindo Aquele que se copava o todo Que ele fazia Aquele jogo De palavras Jackson nunca saiu realmente do ritmo Por isso que se chama o rei do ritmo Maria filha de Zé do H Que ela não quer casar A Maria me lembra a Rosa Bela Moça que namorava todo mundo Mas depois teve um desgosto profundo Até mesmo quem não gostava dela Teve pena porque a sua vida Para o povo não tinha mais valor Rosa Bela hoje não é mais querida Mas não é mais a que aquela alegria flor Tanto que eu gosto de Maria filha de Zé do Handa E ela não quer casar Foi uma das músicas que eu gravei com o Jaco do Pandera De sucesso dele Mas ele fez uma música pro meu Acho que foi o segundo disco Que se chama No som da sanfona Ouvi o toque da sanfona me chamar Ouvi o toque da sanfona me chamar E ele gravou comigo Foi uma grande honra E a partir dos anos 90 O Herbert Viana, por exemplo Regravou um a um Isso ajudou a trazer o nome de Jacos de volta E ele foi fundamental Na urbanização do samba E de interação entre a linguagem do morro E a linguagem da cidade A gente num determinado momento Tinha tanta Tão claro entusiasmo A respeito do trabalho dele Que a gente chegou a gravar Aquela música dele Onde ele fala Esse jogo não é um a um Se meu time perder tem zum 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 Esse jogo não pode ser um a um Se meu time perder tem zum zum O meu time jogando eu aposto Quer jogar um empate é pra você Eu dou um zurra a quem aparecer Um empate pra mim já é derrota Eu confio nos craques da Pelota E o meu clube só joga pra vencer Esse jogo não é um a um Se meu time perder tem zum 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 Edson Cordeiro gravou Gravou também E aí começaram Djavan Fez uma música em homenagem a ele Hermeto Pascoal começou a homenageá-lo O Cascabulho surgiu em Recife Inspirado na obra de Jacos Silvério Pessoa Que é um grande intérprete da escola de Jacos Surgiu nessa ocasião Bilio de Campina na resistência Lá em Campina Grande Enfim As coisas começaram a ganhar Um formato Que não dava mais pra o Brasil Deixar de lembrar Jacos do Pandeiro Foi aí quando a coisa foi retomando Retomando A Paraíba tomou um pouco a frente desse processo Muitos grupos surgiram aqui na Paraíba Inspirados mesmo Jax do Pandeiro É um ícone popular da música brasileira Por que não falar do mundo né Pessoa que não gosta da música popular Do artista desse Ele não gosta de música Ele é um artista assim Que inspirou muito a gente Pra ter feito esse projeto Por suas músicas Seu manejo de cantar Como o sanfoneiro fala O psicopata Que nem todos os cantores De hoje E até antigamente Faziam o que ele faz Mas é assim O sapo que tá na água Sou atuado Improvizada Em das pés Se você me perguntar Qual é a música que eu mais gosto dele Eu não sei dizer Porque eu gostava de todas A imagem meu No tronco do Juremar Foi um sinar Tão triste Morena Fiquei a imaginar Você bem sabe Que a Ema Quando canta Vem trazendo no seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Muito cedo Meu vizinho Pra esse amor se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Ai, dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Se acabar Olha, falaram Que a Ema Gêmeu No tronco do Juremar A Ema Gêmeu No tronco do Juremar Muita gente pensa que eu sou pernambucano Outros pensam que eu sou baiano Então sabe como é Todo crioulo pensa logo que é da Bahia Não sou Eu sou da Paraíba De Alagoa Grande Já que você é uma pessoa Que merece um documentário Muita gente conhece muito Muito da vida dele A partir daí a gente começou E esse 2001, 2002 Começamos a pensar Na possibilidade de um roteiro Só que Hoje eu tenho uma dimensão Do que é Do que era Jacques do Pandeira Entendeu? Na época eu tinha uma dimensão Mas não tinha tanta O que é que eu iria precisar Pra fazer O filme ficou com 1h40 E a primeira corte Que a gente deu Ficou com 2h20 Muito grande Tu imagina pra depois E acho que ele gravou Mais de, sei lá Mais de 50 horas de material Como esse personagem Tem uma imagem muito forte Foi daí também Que eu segurei o personagem Por comentários Dizer que eu tenho Um pouco da estética de Jacques Mas como a imagem do Jacques É muito forte O pessoal quando vê Que vai aparecer um personagem Que tem o nome Jacques O pessoal espera muita coisa Porque Jacques Pela dimensão da obra de Jacques Pela característica dele Pelo jeito dele E tudo que ele compôs Dentro da música Dentro da MPB Então já é um impacto forte Só o nome Quando eu entrei nesse espetáculo A ópera do Pandeira Eu praticamente Logicamente eu fui convidado Pra ser o personagem Que ia interpretar O rei do ritmo Então obrigatoriamente Eu tenho que aprender O Pandeiro Então eu já cantava Um pouco ali Já estava desenvolvendo O violão Já conhecia um pouco Das notas e tal E aí só fui desenvolver Mais um canto E desenvolver o Pandeiro Quando eu faço uma performance Eu vejo uma criança Cantando o Jacques Meu irmão É uma sensação de alegria Palmas pra vocês E para Jacques Vão nos pé Bicho O Cabo Tenor É o maior espetor E quarteirão O Cabo Tenor É o maior espetor E quarteirão O Cabo era bamba O posto danado Bem considerado No seu batalhão Amigo do praça O subtenente De toda patente De fitogalão Zangado Era doido Ficava valente Virava serpente De punhão na mão Masticava a mão Se a briga acabava Se o povo gritasse E gritando razão Me dizesse Cabo Tenor É o maior espetor E quarteirão Viva seu Cabo Cabo Tenor É o maior espetor E quarteirão Foi aqui na casa Que todas fizeram corró Cenório foi só Dança e bebê Os cabras de lá Quiseram lhe bater Cenório gritou Vai ter confusão Balançou a mão Deu meu ribofete Tomou canivete Fecheiro e vagão Os bravos correram Quem ficou presente Eu tava contente No meio do salão Me dizia Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Segura o pole meu filho Não vai de novo viu Olha aqui O Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Cabo Tenor Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Cabo Tenor É o maior espetor de quarteirão Cabo Tenor Cabo Tenor Beijos E aí E aí A E aí A E aí Obrigado.